O que difere Elden Ring e outros games da FromSoftware é o seu PVP. Alguns amam, outros odeiam. A possibilidade de invadir outros mundos e atrapalhar a vida de jogador casual é maravilhosa. Pra quem invade, pra quem é invadido, não é tão bacana assim. Hoje eu vou falar pra vocês algo bem inesperado que aconteceu com o jogador do Reddit. Mas antes, já sabe né, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e agora sim, bora pro vídeo. Bom, hoje eu vou falar de hacks no jogo. Bom, ou pelo menos de um em específico. O usuário do Reddit, Keymini, esse é o nick dele, ele teve a sorte de enfrentar um suposto hacker. Mas aí você me pergunta, por que sorte? Porque ele conseguiu vencer a batalha da invasão do hacker, e aí depois disso ele foi agraciado com uma pequena bagatela de 22.714.234 runas. Esse que é o dinheiro do jogo. E com uma grana dessa, ele pode fazer uma build do zero e focar em quem ele quiser. Eu tô com horas em Other Wing e ainda não peguei um esquema bom pra poder formar muita runa. Esse cara aí deu muita sorte. Muita sorte pra poder vencer esse hacker, e ainda por cima ser agraciado com essa grana. Mas, infelizmente, ele não tem gravações disso, só essa imagem aí mesmo, no post do Reddit. Poucas pessoas duvidaram da veracidade dessa notícia. Eu não sei não, hein cara. Uma imagem vale mais que mil palavras. Mas um vídeo, quantos vocês acham que vale? Mas aí você, acha que é verdade isso? Gostaria também de enfrentar um hacker que nem esse? Bom, eu gostaria com certeza. E vencer, obviamente. Ou você acha que é mentira, e que o hacker na verdade é ele? Deixe nos comentários aí. Mas enfim, esse aqui é o vídeo mais curto mesmo. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Se puder, ativa o sininho também, que me ajuda demais. E eu vou ficando por aqui. Valeu, e até o próximo vídeo.